Mais um vídeo sobre seguro-desemprego. Você está desesperado, está preocupado. Será que isso está acontecendo só comigo? As parcelas do seguro-desemprego não estão caindo? Será que foi algum erro de dados que eu coloquei? Você está se sentindo aí, parece que não tem solução. Calma, que hoje eu vou estar te ajudando, hoje eu vou estar te trazendo aqui mais uma solução que está dando muito certo com os inscritos. E eu creio que pode dar certo para você também. Você pode conseguir resolver a sua situação usando esse método que está ajudando muitos brasileiros. Mas antes de eu te mostrar aqui, já se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante, gente. Se inscreve no nosso canal, dá um like. Porque quando você faz isso, você ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas. Assim como você está preocupado, assim como você está aflito, outras pessoas também estão. Então, faça isso. Eu creio que vai ajudar elas também. Vamos lá? Olá pessoal, aqui fala Paulo Ribeiro e sejam todos bem-vindos. Então, gente, vamos lá para você ficar calmo. Primeira coisa, você vai perder essas parcelas? Não. Você tem direito de receber, de alguma forma você vai estar recebendo essas parcelas do seguro-desemprego. Segundo, isso está acontecendo só comigo? Não. Está acontecendo com, posso falar para vocês, 90% dos brasileiros que estão dando entrada ao seguro-desemprego. Tanto aqueles que deram entrada no ano passado e estão dando entrada nesse ano, está acontecendo essa situação também. E terceiro, esse método é infalível, Paulo? Fazendo isso, eu vou resolver? Não. Estou sendo bem sincero com vocês, bem verdadeiro, porque eu não quero te enganar. Não quero trazer uma falsa informação. Não. Esse método não é 100%. É o que eu sempre falo. Existe vários métodos, existem vários métodos e hoje eu quero trazer um método que muitas pessoas estão conseguindo resolver. Eu vou mostrar aqui para vocês, daqui a pouco, os prints desse método e estar falando e conversando com vocês. Primeira coisa, eu já quero falar. Você já tentou, você tem que, antes de fazer esse método, você já tem que ter tentado os métodos que eu vou falar agora. Agora, você já entrou no Caixa Tempo, não está no Caixa Tempo, show. Você já procurou a sua agência, foi lá, procurou, também não está lá o seu dinheiro? Se você já fez essas duas coisas, aí sim você vai fazer esse método agora. Olha aqui. Aqui, o Ivan colocou o seguinte, ó. Caro amigo, a minha última parcela do seu desemprego estava emitida para cair no dia 26, mas já era dia 2 do 3 e não tinha caído ainda. Aí, respondendo para ele, a Joelma, né? Se direciona até o Cine da sua região, pois eles fazem a liberação. Não só a Joelma, mas também, outra pessoa também, a Luvican, colocou assim, a Caixa não resolve. Leve o requerimento no Cine ou no Ministério de Trabalho. Então, assim, é o que eu estou falando. Se você já foi na Caixa, já verificou o Caixa Tempo e não caiu, procure o Cine, né? O Cine, o que é o Cine? O Cine é o Sistema de Empregos, né? Eles trabalham encaminhando profissionais para o mercado de trabalho. Eles também resolvem algumas situações de carteira de trabalho. Segundo, é sobre alguns problemas, né? Algumas situações que estejam acontecendo com a sua carteira de trabalho. Então, eles costumam resolver a vida do trabalhador. E eles também estão solucionando aí algumas situações aí. Estão ajudando esses beneficiários que estão dando entrada ao seguro-desemprego e não estão recebendo essas parcelas, né? As parcelas não estão caindo aí nas datas previstas. Mas é o que eu falo para vocês, gente. Não é uma solução 100%, né? Pode ser que você consiga resolver no Cine e pode ser que não. Pode ser que só indo na Caixa você já resolve a sua vida e já comece a receber as parcelas do seguro-desemprego, tá? Então, assim, faça isso. Procure o Cine. Vá lá no Google Maps, né? Só ir lá no Google Maps. Entra lá e bota assim, Cine. Já vai aparecer os endereços lá dos Cines da sua região ou o Ministério de Trabalho, tá? Então, faça isso aí. Volta aqui para o vídeo e comenta. Quando você chegar lá, eles vão te fazer algumas perguntas. Vão falar assim, ó. Fulano de tal, você quer receber essas parcelas aí como agora? E vão te dar algumas opções. Eu sempre te recomendo a receber na boca do Caixa. Paulo, eu vou ter que enfrentar fila, vou ter que enfrentar um sol quente? Sim, mas é mais confiável de não acontecer nenhum imprevisto receber na boca do Caixa, tá? Se você não tem disponibilidade de locomoção, aí você mora em uma região que é muito longe da agência, pede para cair na sua poupança ou no Caixa Tem, que também é mais seguro. Não pede, gente, para cair em outra conta. Não pede. Pede só para pegar na boca do Caixa, Caixa Tem ou conta poupança da Caixa, que é mais seguro para você receber. Quando você fazer isso, eles vão te dar uma nova data de liberação, né? As datas vão mudar. E aí, quando você entrar na tua carteira de trabalho digital, pode aparecer lá nos dados bancários que não existe nenhuma conta, mas pode ficar tranquilo, que isso é normal, mas vai cair lá na sua conta, porque você já resolveu essa situação, tá? Então, isso é totalmente normal vir a acontecer. Então, gente, infelizmente, eu fico muito triste por essa situação estar acontecendo. Muitos brasileiros estão sendo alesados. Eu queria que vocês comentassem aí, né? Como está a situação de vocês? Como está a vida financeira de vocês? Como está aí? Se você realmente está precisando desse dinheiro, a gente sabe que as contas estão atrasando. Então, infelizmente, isso tem prejudicado muitos brasileiros, tem lesado muitos brasileiros que precisam desse seguro, né? Às vezes, eu vejo assim, né? As pessoas comentando, cada comentário assim comove, né? Mas, infelizmente, gente, a gente tem que fazer a nossa parte. Não desanime, não desanime, continue. E eu vou estar sempre gravando vídeos aqui tentando te ajudar de alguma forma, né? Esse canal também tem vagas de emprego que eu sou sempre postando. Então, entra também ali, acessa as vagas de emprego que eu creio que pode te ajudar muito mesmo, tá, gente? Então, faça esse método aí. Procura o Cine porque é um método que está ajudando muitas pessoas a estar resolvendo as suas situações, tá? Então, já comenta aqui, gente. Vai comentando as suas dúvidas, vai comentando, vai tirando tudo porque eu vou fazendo vídeos em cima das dúvidas de vocês. vou fazendo vídeos em cima das perguntas de vocês, tá bom? Valeu, até a próxima e fique na paz.